Falando um pouco da Aliança Metalúrgica, uma empresa quase centenária, reconhecidamente no mercado, tanto de reguladores de gás como para fechaduras, a Aliança passa por um momento de transformação, de retomada, retomada da sua marca, da participação e principalmente da presença dela no mercado. A Feicon, pelo segundo ano seguido, reforça essa nossa estratégia, que é uma estratégia de estar próximo dos nossos clientes, das nossas equipes, perto do varejo e, sem dúvida nenhuma, multiplicando nossa marca. Os pontos fortes e importantes que nós trazemos para a Feicon esse ano são o lançamento das fechaduras digitais, das válvulas para gás e água e um terceiro produto muito significativo são os estabilizadores para regulador de gás. Então, esses são os lançamentos que nós trazemos para a Feicon esse ano. Tchau!